Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustado. Olha isso, galera! O véio, a véia e a slendrina viraram zumbi e a mansão toda deles no capítulo 3 virou zumbizática. Sei lá como é que fala, zumbizeira? Zumbie... Sei lá, galera! Virou tudo zumbi, galera! Tudo verde! Olha! Ai, a slendrina, mamãe! Eles viraram zumbi e a mansão deles está toda estilo zumbi. E eu tô muito curiosa pra ver. A gente já tinha feito a Granny virando zumbi no capítulo 1. E a casa dela não tava tão zumbi assim. Agora, o véio e a véia viraram zumbi. Na verdade, eu já achava que eles eram zumbi, né, gente? Que eles são mortos-vivos. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte. Como tá tudo verde aqui, eu vou deixar de palavra secreta verde, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem a palavra verde vão ganhar um belo coração. E eu tô muito curiosa pra ver como tá essa casa zumbi. Bora pro game! Olha lá, vou deixar a dificuldade normal. A galera tá no easy, eu vou pôr no normal. Vou deixar o Granny e a Grandpa. E aqui não tem a opção de tirar a slendrina, eu também não ia tirar. Então, bora lá. Olha lá, tá começando. Que medo dessa mansão zumbi, meu povo. Olha isso, meu povo. A mansão tá toda verde mesmo. Tá parecendo toda zumbi, galera. Olha só. Galera, olha isso. Gente, até o carro. Até o carro. Olha, parece que tá tudo radioativo. Minha nossa. Mas aí eu vou entrar nessa mansão, vou virar um zumbi também, porque... Olha isso. Tem até uns dragões desenhados no muro. Galera, que doideira. Olha esse carro. Eu tô muito chocada. Tá muito bem feito. Que mod bem feito, galera. Olha isso. Gente, eu tô com medo de ver o véio e a véia zumbis. Olha que incrível. Galera. Olha, tem uma cara de zumbi aqui na esquerda. Meu povo, que medo. Vai aparecer o véio pra me dar um tiro, né, agora. Olha o véio zumbi. Ah, minha nossa senhora, o véio zumbi. Ah, meu Deus do céu, vou virar um zumbi. E agora, povo, tô muito curiosa pra ver tudo nessa casa. E vocês, como é que vocês acham que vai tá aí? Olha, até o escrito é em verde, galera. Dia 1. Gente do céu, esse mod parece que tá incrível. Olha essa casa, galera. Olha isso. Como é que eu vou ver o lockpick? Ele tá brilhando aqui, mas tá difícil, né, galera? Aqui, ó. Peguei. Peguei. Gente, eu tô muito curiosa. Será que... Olha, até o lockpick é verde? Será que o esqueleto vai ser verde, galera? Porque tem um esqueleto aqui embaixo, né? Vamos olhar bem toda a casa, galera. Pra gente ver a diferença, né? Vamos lá. Eita, que nem parecia a porta. É, aqui tá tudo verde. Ai, parece que tem uns olhos de monstro aqui. Tipo um monstro de cabeça pra baixo. Vamos ver aqui. Galera, o esqueleto virou um zumbi. Meu povo, até o esqueleto virou zumbi. Meu povo. Que medão. Ai, senhor zumbi. Como é que você pode ter morrido se você é um zumbi? Meu Deus do céu, galera. Eu tô com muito medo. E é tudo tão verde, a gente fica meio perdido, sabe? Deixa eu colocar o lockpick aqui. Gente, o véio zumbi no início me deu muito medo. Olha isso. Eu tô curiosa pra ver se o crocodilo virou zumbi, gente. Por enquanto, tudo bem zumbizeiros. Olha até a mesa, povo. Ai, mamãezinha, olha esse quadro. Gente, tá muito assustador esse mod. Olha aqui, galera. Olha esses quadros. Ai, mamãe, tomara que ele não esteja vindo. Eu acho que eu vou lá. Ai, meu Deus. Ele me viu? Ai, ele me deu um tiro de lonjão. Não acredito. Não acredito. Ah, senhor zumbi, véio. Seu véio zumbi. Meu Deus, gente. Lá a isqueira. Me deu um tiro de lonjão. Logo de cara morri. Morri de cara, meu povo. Achei que era fácil, mas é difícil. Os zumbis são ainda mais tensos. Que doideira, galera. Que doideira. Agora, olha aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Tipo um código, tá vendo, gente? Na parede. Um, dois, três, RF. Uma câmera. Um, dois, três, RF. Que doideira, né, gente? Que que será isso? Será algum mistério? Dos zumbis? Pode ser, né? Bom, eu quero ir lá fora, galera. Será que a gente vai conseguir? Acho que vai. Acho que vai. Vamos lá pra fora direto. Antes que o véio dá um tiro na gente. Eu quero ver se vai aparecer o crocodilo. Olha, galera. Olha essa casa toda por fora. Gente, a única coisa que não é verde é essa coisa aqui, ó. Gente, tá muito assustador. Olha o lago. Ai, meu povo. Olha a casinha. Tá meio Minecraft, meio zumbi. Meu Deus do céu, gente. Eu tô com tanto medo. Eu não quero entrar na casa de novo. Eu acho que eu vou ficar aqui dando volta pra sempre. Olha só essas janelas, gente. É de assustar qualquer um. Olha o carro, o carro. Olha o carro zumbi, galera. Olha o carro zumbi, galera. Gente, eu tô chocada com esse mod. Eu tô com muito medo. Nem adianta eu pegar pedra porque eu não tenho estilingue, né? Mas eu queria tacar uma pedra no véio. Vamos ver a cozinha? Vamos ver a cozinha e fugir, né? Gente, é muito medo pra uma pessoa só, cara. Eu tô com muito medo. Vamos ver se a gente acha alguma chave de coisa de arma, pelo menos, né? Nada. Ah, meu Deus! O véio vai me dar um tiro! Eu vi o véio! Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi o véio. A véia! Ah, meu Deus! A véia tá ali. A véia zumbi lá embaixo. Galera, a véia zumbi. Ah, meu Deus. Eu vou subir tudo. Eu vou subir tudo nessa casa. E agora eu tô perdida. Tô perdida, tô perdida. Cama! Vai embaixo da cama. Gente, olha a véia! O vestido da véia zumbi, galera. Será que ela me... Ai! Que coisa mais assustadora. Não acredito. Que susto. Gente, eu achei que ela não tinha me visto. Mas ela é um zumbi com visão além do alcance, cara. Meu Deusinho, deusíssimos. Minha nossa senhorinha, mamãezinha. Meu Deus do céu. Gente, vocês acharam que ela tinha me visto? Porque eu achei que ela não tinha me visto não, hein? Eu achei que ela deu uma roubada ali, né? Uma zumbi roubada. Gente, tá muito chocante essa casa. Eles tiveram... Eles fizeram a casa toda. Porque no Granny 1, às vezes, alguma parte da casa fica sem estar zumbizeira, né? Ai, meu Deus. Eu tô com medo de dar de cara com ele. Ai, o véio ali, gente. Ele entrou em algum lugar. Fechou. Vamos, 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 vamos pra outro lugar. Meu Deus do céu, gente. Tá muito assustador, galera. Tá muito assustador. Pra cá. Ai, que medo. Gente, eu não consigo nem andar, cara. Tá na dificuldade normal. Que que é isso? Ô, dá um desconto aí, ô povo zumbi. Dia 4. Tem mais duas vidas, galera. Eu não consigo nem mexer aqui direito. E eu não consigo nem me mexer aqui direito, né, galera? Que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu acho o melão lá na cozinha. A melancia. Que normalmente dentro dela tem a chave da paradinha lá das armas. Que a gente precisa matar eles pra conseguir se mexer aqui. Porque tá difícil. Os véio tão, tão assim, realmente com muita força, muito sagazes. Ai, véia. A véia tá indo pra onde eu queria ir. Então, vamos olhar aqui. Achei uma caixa de fósforo. Só que é isso daqui. É só quando a gente tem a lenha. Não adianta muito, né? É só pra fazer uma fogueirinha. O véio tinha ido pra cá da outra vez. Não deve estar aqui de novo, né? Beleza. É bem aqui, ó. Vou jogar aqui. Fica aí. E agora, galera? Olha a cama! É cheio de zumbi morto-vivo. Ai, fiquei com medo da cama. E entrei embaixo dela. Você é muito trouxa. Ah! Não acredito. Gente, o que é isso? Vai ser o Granny mais curto da história. Porque eu não consigo nem me mexer. Que é isso, meu povo? Eu não consigo nem me mexer nessa lasqueira. Oh, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhorinha. Mamãzinha. Socorrinho. Vamos tentar ir pra cozinha agora, né? Se a Granny não estiver lá que nem ela estava. Que eu acho que dentro da melancia, a gente vai achar alguma coisa que a gente precisa matar os velhos zumbis. Se é que eles morrem, né? Vamos ver se eles estão por aqui. Não. Vou direto pra lá. Vou direto pra lá, galera. Ai, mamãe. Eu tô com tanto medo. Ué, não é... Ah, é aqui, é aqui. Beleza. Vamos ver se a gente acha o melão por aqui. Nada de melão, meu povo. Tô lascada. Nada de melão. Nada de nada. Ah, minha Nossa Senhora. Não vai ter nada aqui. Tô lascada. Galera, quando dá uns cortezinhos aí, é porque tem anúncio, beleza? Vocês já sabem disso, né? Entra anúncio e aí eu tenho que cortar. Tô lascada, hein, galera? Tô muito lascada. Eu tinha que achar esse melão. Eu tinha que achar a chave das armas. Não achei nada. Daqui a pouco dou de cara com o velho que me dá um tiro. Eu acho que eu vou subir. Eu vou subir. Foi só falar que dá de cara com o velho que dá um tiro, que eu tomei um tiro pelas costas ainda, galera. Isso não é justo. Você pegar os outros pelas costas. Ai, tô num carro zumbi. Eita, a velha zumbi é muito feia. Como se ela normal fosse de boa, né? Gente do céu, a velha zumbi também. Ai, minha Nossa Senhora, me deixa em paz, seu bando de zumbi. Não, não me explode, não. Por favor, velha e velho zumbi. Eles também se explodiram, ó. Vai morrer todo mundo. Os velhos zumbi, a Renatinha. Nos vemos no próximo game.